O projeto dobra as penas para crimes cometidos contra a administração pública que envolvam verbas destinadas ao enfrentamento da Covid-19. A proposta prevê penas mais rigorosas para corrupção ativa e passiva, apropriação indevida, desvio de recursos, estelionato e falsidade ideológica. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, autor de projeto de lei semelhante, comemorou a votação da Câmara dos Deputados e cobrou a mesma atitude do Senado. O protagonismo que poderia ser aqui do Senado e Federal, uma demanda que é da sociedade. Quantos escândalos de corrupção a gente já presenciou desde o início desse problema que a gente vive do coronavírus, que bilhões e bilhões de reais foram enviados para os estados brasileiros e, simplesmente, quanto a gente poderia ter evitado de desvio, inibido, prevenido. O projeto de lei aprovado pelos deputados também dobra a punição para o crime de associação criminosa com o objetivo de desviar recursos públicos reservados para o combate ao coronavírus. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.